Hoje na série Biotecnologia no Cotidiano, vamos entender um pouco mais sobre calça jeans e bio-storm. É na França que a história do jeans se inicia. O tecido foi fabricado pela primeira vez em 1792, originalmente projetado para cowboys e mineiros. O jeans tornou-se popular na década de 1950 entre os adolescentes. Mas atualmente existem diversos modelos, processos de lavagem e coloração que tornam cada peça única. Um dos modelos mais utilizados são as calças jeans Stonewashed, com aparência moderna, desbotada e desgastada, que são obtidas quando o tecido recém-fabricado é submetido a um processo de lavagem com pedras em um tambor rotativo, ou também usando produtos químicos para criar a mesma aparência. Para minimizar os problemas referentes ao maquinário e impactos ambientais, foi proposto um novo método chamado Bio-Stoning, que basicamente se baseia na ação de enzimas para modificar seletivamente a superfície do tecido, mais precisamente utilizando a enzima celulase. Existem três enzimas que fazem parte do grupo das celulases, endoglucanases, exoglucanases e beta-glicosidases. Sabe-se que existe um fungo filamentoso com potencial para a produção de celulases. Este fungo produz duas endoglucanases, endoglucanase 1, EG1, e endoglucanase 2, EG2. Mas você deve estar se perguntando, onde a biotecnologia entra nesse processo? Em 2000, um grupo de pesquisadores demonstraram que a endoglucanase 2, enzima produzida pelo fungo filamentoso, foi muito eficaz na remoção de cor do jeans, produzindo um bom efeito de lavagem. A enzima atua no tecido da seguinte forma, quebra as pequenas extremidades da fibra na superfície do fio, afrouxando assim o corante, que se encontra impregnado, que é facilmente removido por abrasão mecânica no ciclo de lavagem, resultando na aparência desbotada do jeans. Visando otimizar a quantidade de celulase produzida pelo fungo filamentoso, em 2002, um grupo de pesquisadores decidiram modificar geneticamente o fungo, aumentando a quantidade da enzima produzida. Essa linhagem modificada teve resultados promissores na remoção da cor do jeans. Galera, se quiserem saber mais novidades, curiosidades envolvendo a biotecnologia, acompanhem o nosso canal e o nosso blog, link na descrição do vídeo.